Música Olá, Cenas do Brasil está no ar. Dia 1º de outubro foi comemorado o Dia do Idoso. Quase 21 milhões de brasileiros têm 60 anos ou mais de idade, o que representa aproximadamente 11% da população. Boa parte está no mercado de trabalho ou sustenta a família com sua aposentadoria. Estimativas indicam que em 2025 o Brasil alcançará um total de 32 milhões de doses, ocupando então o sexto lugar no ranking mundial. Como envelhecer de forma ativa, digna e saudável? Quais as ações do governo para isso? E quais os desafios para as políticas públicas diante do envelhecimento da população? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossos convidados, Cristina Hoffman, coordenadora da Saúde da Pessoa Idosa do Ministério da Saúde, e Marco Polo, médico, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, aqui da sessão do DF, do Distrito Federal. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês. Antes da nossa conversa, vamos ver um trecho do documentário Longevidades da TV Câmara. Com 69 anos, eu sou criança, quer dizer, tem muito o que aprender. Quando a gente chega numa certa idade, merece respeito. Só penso coisas boas, as coisas ruins ficam para trás. Eu sou uma pessoa completamente feliz. Tenho uma família que eu idealizei. E aí E aí E aí Música Música Em 1950 eu estava assistindo um jogo do Brasil e Espanha na Copa do Mundo aqui no Maracanã e alguém comentou ao meu lado, é a gente tem que aproveitar agora porque a próxima Copa no Brasil só no ano 2000. Eu fiz as minhas contas e disse, 2000 eu não vou estar aqui de jeito nenhum porque eu já estou arrastando chinelo. Eu tinha 15 anos naquela ocasião e hoje eu não estou arrastando chinelo, eu estou por aí. Meu pai comentava assim, encontrei o Manoelzinho, ele está com 70 anos, já está devendo ao cemitério. Meu pai falava isso. Então eu achava que realmente chegar aos 70 era uma coisa muito difícil. No dia que eu fiz 50 anos, eu fiquei muito feliz achando que eu estava aquele dia era o dia da metade da minha vida. O meu sonho é viver 100 anos. As pessoas pensam que a gente anda na rua de bobeira, mas não é, a gente tem que ir a médico, tem que fazer tratamento, tem que fazer exame e resolver. Eu, por exemplo, não tenho que resolver nada para mim, eu tenho que resolver tudo. Eu já estou com 75, se continuar com a minha cabeça boa, independente, dirigindo, indo ao cinema quando eu quero, indo ao shopping quando eu quero, indo ao mercado quando eu quero. Aí vale a pena viver 80, 85. Eu resolvi fazer o tratamento de pele, eu faço o cristal, eu passo o ácido e estou muito feliz com isso, porque eu sou uma pessoa que eu me amo muito. Eu gosto muito de viver, sou alegre, a alegria impera em mim. Comecei ao século XX e era de mais ou menos 30 anos a esperança de vida. Hoje é de 72, a esperança de vida em 100 anos passou para 72. Isso é uma mudança muito grande, por quê? Uma esperança de vida de 30 anos significa que dificilmente um pai vai conhecer o seu neto. E hoje uma esperança de vida de 72 significa que uma grande proporção de pais vão conhecer os seus bisnetos. Então isso é uma coisa nova na história. Eu digo sempre que eu tenho mais do que eu mereço, sou super privilegiada. Porque tem tudo, tudo, tudo que eu poderia desejar na vida. Com os filhos, quatro filhos, que foram sempre a minha alegria, me deram muita alegria sempre. E agora 12 netos e três bisnetos, não pode haver pessoa mais feliz no mundo do que eu. Comparado com a França, onde essa mudança demográfica ocorreu em 200 anos, o Brasil fez tudo isso em 50. E os fatores associados ao aumento da esperança de vida, eles são, primeiro, a melhoria da habitação, saneamento, educação, nutrição, socialização, o aumento das cidades, onde sistemas de serviços mais organizados e também uma redução da mortalidade por doenças infecciosas. Essa redução se deu por dois motivos. Primeiro, pela vacinação e controle. E segundo, por controle com medicamentos. E segundo, por controle com medicamentos. Terceira idade, eu quero estar aposentado, curtindo a vida, com uma aposentadoria boa, viajando com a esposa, sem preocupação nenhuma. Eu só queria uma coisa, segurança. Ah, eu espero estar aqui no calçadão, fazendo ginástica, viajando, trabalhando. Não espero estar em casa ociosa, não. Nos 70, eu pretendo botar meu boi na sombra. Sabe o que é o boi na sombra? Não fazer mais nada pra ninguém. Não, não penso assim, terceira idade. Eu tô procurando nutricionista, fazer uma atividade física aí três vezes por semana no mínimo, né? Tomando uma série de cuidados. Uma população que tem um perfil mais velho do que um perfil adulto ou jovem, é uma população que vai requerer pagamentos de aposentadorias e vai requerer serviços de saúde. Principalmente na área de serviços de saúde, existe uma estimativa do Ministério da Saúde que um idoso gaste, por exemplo, um idoso com seus 70 ou 75 anos de idade, gaste seis vezes mais com saúde do que gasta uma pessoa entre seus 35 e 40 anos. Isso é normal para todos os países. Eu gasto só com remédio 300 reais. Meu plano de saúde, que é um plano até barato, pelo que eu comparo com as minhas amigas, eu pago 660 reais. Trabalhei 31 anos, 31 anos e meio, alfabetizando em escola pública do município. E o que eu ganho não dá de jeito nenhum para me sustentar. Eu me aposentei aos 67 anos. Eu me aposentei por idade. Minha aposentadoria é por idade. Logo, aposentadoria por idade é um salário mínimo. E um salário mínimo é insignificante para a manutenção de qualquer um de nós, qualquer ser. Eu gasto, para você ter uma ideia, só em medicamentos controlados e de uso contínuo, é 1.300 por mês. As doenças crônicas, elas se colocam hoje, em nível de todo o planeta, em todas as sociedades, como uma epidemia mundial. Principalmente hipertensão arterial e diabetes. Hipertensão arterial e diabetes têm como principais fatores de risco obesidade, sedentarismo, má alimentação, tabagismo e uso de álcool. Portanto, uma política que visa melhorar a hipertensão e a diabetes é uma política que começa na infância e vai terminar lá no fim da vida. Quer dizer, todo um esforço para que as pessoas tenham mais informações e com essas informações elas possam ter o poder de escolhas mais saudáveis para a sua vida. E aí as políticas públicas na educação e na saúde são fundamentais. A legislação existente em relação ao envelhecimento no Brasil pode ser considerada avançada. Ela é avançada muito mais nas palavras do que na prática. O Estatuto dos Estudos, por exemplo, garante várias coisas aos velhos brasileiros. Garante medicação para doença crônica, livre, garante prótese, garante órtese, garante prioridade na justiça, garante o ensino de gerontologia nas escolas, da geriatria na universidade. Mas nada disso acontece. Por outro lado, o que depende da iniciativa privada, o governo cobra como se tivesse um chicote na mão. A vaga para os idosos, que é certo. A preferência dos idosos, que é certo. E também o lugar do idoso no ônibus interestadual, que é certo. Mas eu só queria que a iniciativa privada pudesse também cobrar do governo a sua parte. Vamos à nossa conversa. Bom, nós vimos aí um vídeo autoastral, em que as pessoas estão bem. Mas nós vemos muitos idosos muito doentes ou muito sozinhos. Há uma visão, em geral, de ligar, de associar a velhice, a dependência, a doença. E aí a gente vê a máquina começando a falhar mesmo. Ou as pessoas com problemas físicos, né? Ou a cabeça não muito boa. Quais os desafios aí para vocês dois para um envelhecimento ativo e saudável? Bom, o vídeo nos traz uma série de informações e pontos importantes. Eu acho que uma das questões primeiras que a gente poderia destacar é mostrar que o envelhecimento é um processo. E esse processo, ele varia em consideração ou levando em conta a trajetória de vida de cada uma dessas pessoas. A gente leva em conta os hábitos. Você vê no vídeo pessoas que desde uma idade bem recente já, com a preocupação, com a sua alimentação, com a prática. Pessoas que têm um apoio familiar, outras não. Então, isso vai constituindo o que a gente fala nessa trajetória de vida. E um dos conceitos que o Ministério da Saúde traz para si, que foi cunhado pela OMS, que é a questão do envelhecimento ativo e saudável, traz muito isso, que também aparece, que é a questão que a gente chama que é o tripé. O processo de envelhecimento, ele precisa levar em conta a questão da saúde, a questão da participação e a questão da proteção. Que eu acho que também foram questões importantes para a gente estar trazendo para a discussão, para a reflexão. Não basta simplesmente a gente ter uma esperança de vida maior e isso vem aumentando e isso é uma conquista. É um ponto muito positivo. Mas também é muito importante que esse tempo de vida a mais que a gente tem conquistado se dê com qualidade. E aí a gente tem diversos desafios para que a gente consiga realmente garantir essa qualidade de vida. A questão do envelhecimento é um desafio que está posto, tendo em vista que é muito novo para a humanidade. Se considerarmos o ser humano de 150 mil anos e a expectativa de vida média de 30 anos no início do século XX, como a pesquisadora Ana Amélia Camarando citou, para nós dobrarmos isso no Brasil em 100 anos. E hoje a grande conquista que é aumentar a expectativa de vida é algo extremamente desafiador, porque nós temos que melhorar, colocar vida nesses anos que foram acrescentados. Melhorar essa qualidade, fazer com que as doenças surjam mais tarde e as dependências em função das doenças crônicas não ocorram ou ocorram bem tardiamente na vida das pessoas. Aí a prevenção é fundamental. Sem dúvida, sem dúvida. A prevenção, no seu aspecto mais amplo, nós consideramos como a promoção da saúde. Isso vem desde cedo, desde quando do feto, o cuidado materno e depois que nasce a nutrição infantil, passando pela prevenção das doenças. Então, a promoção da saúde, depois do jovem, evitando os acidentes e as perdas precoces de vida, que isso vai diminuir a expectativa de vida da população de uma forma geral. E individualmente, os cuidados pessoais, que são a questão da OMS com relação ao envelhecimento ativo, que já foi citado no vídeo. Se tiver doenças crônicas, cuidar adequadamente, evitar a obesidade, controle alimentar adequado, abolir o tabagismo, se fizer uso de álcool, que o faça de forma moderada. No próximo bloco, a gente dá mais dicas. Agora, no vídeo, o doutor Renato Maia, se não me engano, ele fala do envelhecimento, o processo de envelhecimento muito rápido no Brasil, comparado ali à França, e isso traz enormes desafios para as políticas públicas. Ele faz até uma crítica de que a legislação está muito avançada, mas a prática é natural, que é uma coisa muito recente e foi muito rápida. Então, os serviços de saúde vão ser cada vez mais cobrados. Como é que o Ministério está se preparando para isso? Então, a questão que é colocada é fundamental, porque o que a gente vê? Tem essa série de legislação, do próprio estatuto, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, que vem garantindo esses direitos. Eu acho que é um processo de implementação, de conquista, porque as mudanças vão se dando. Como a gente falou, o processo de envelhecimento também vai se dando de uma forma diferenciada no decorrer do período. Agora, eu acho que um grande desafio que vem antes dessa questão é a necessidade de espaços, inclusive como esse que a gente está tendo, de estar trazendo para a reflexão de que o envelhecimento é um processo. Essa é uma questão importante, porque a gente não se liga muito. Nós mesmos, às vezes, vou jogar para mais adiante um exercício que eu deveria fazer, ou então a alimentação que eu deveria estar cuidando melhor, o que eu estou fazendo, como o próprio Dr. Marcos trouxe. Desde, a gente poderia dizer que desde o nosso nascimento, a gente já está se preparando para esse envelhecimento. E nesse sentido, eu acho que o grande desafio é, além da inclusão dos espaços, da garantia de colocar essa temática do envelhecimento como pauta na agenda das políticas públicas, e aí não só da saúde, mas de toda uma política intersetorial, assistência social, cultura, trabalho, previdência, e isso de forma integrada, é uma grande engrenagem que precisa estar caminhando de forma articulada, também é, junto à sociedade, junto à população de um modo geral, está trazendo essa reflexão, assim, da importância de estar atenta para essas questões do processo de envelhecimento. Antes de continuarmos a nossa conversa, vamos assistir a um trecho do episódio Ser Saudável da TV Brasil. Meu nome é Terezinha Ivarne Grote e tenho 78 anos. Eu sou professora aposentada, já há 20 e poucos anos, e ainda tenho atividades como professora de História, dou aula em terceira idade, também toco gaita com uma turma e canto. Meu nome é Antônio Martins dos Reis, 70 anos, aposentado há 24 anos, desenvolveu a atividade de representante autônomo. Eu cheguei hoje há uns 70 anos. Baseado naquilo que eu fiz para trás há alguns anos, eu me sinto, a minha autoestima melhor, eu já era feliz, sou mais feliz, a saúde agradece. O importante é a parte comunitária. Se eu não tivesse essas atividades, eu acho que eu não teria esse tipo de vida que eu estou tendo agora. Hoje Deus me ajudou, eu tenho uma família muito feliz, uma família muito, muito bacana, que me dá suporte para fazer aquilo que eu gosto, me incentiva a fazer o que eu gosto. O aumento da expectativa de vida e o envelhecimento da população são uma realidade no Brasil e em muitos outros países. Se, por um lado, esses novos parâmetros são uma conquista da sociedade, por outro, ainda há muito que se evoluir em relação ao conceito que temos de velhice. Para muitos, o envelhecimento está associado à doença e à dependência. O grande desafio é criarmos novas formas de olhar e experienciar a vida na terceira idade, com uma postura ativa e desempenhando um papel social relevante. Envelhecer com saúde, respeito e dignidade é um direito de todos. O envelhecimento saudável nós conseguimos através de cultivo de hábitos saudáveis de vida, como dieta saudável, atividade física constante, uma cabeça boa, tempo para repouso e lazer, uma vida social que nos dê motivação para a vida, uma vida espiritual, enfim, tudo o que nos leve para o bom envelhecimento, uma motivação para a vida. Envelhecer de uma forma saudável exige uma atitude proativa no sentido de buscar os hábitos saudáveis de vida para envelhecer com saúde, saber alimentar-se bem, isso exige um certo estudo da gente, buscar o que é realmente saudável, saber fazer a atividade física adequada para a nossa idade e para o nosso condicionamento físico. O que nós queremos no processo de envelhecimento é que a pessoa possa continuar fazendo o que quer, como quer e da forma que a sociedade, o que a cidade, o município onde vive, permite. Então, manter-se ativo é conseguir ter saúde suficiente para poder estar satisfeito com a vida, fazendo o que quer e no momento em que a saúde está insatisfatória, insuficiente para a pessoa ter essa autonomia de fazer o que quer, nós começamos a falar de problemas no envelhecimento ativo. Seu Antônio, o senhor tem 70 anos e continua trabalhando. Eu queria que o senhor me falasse um pouco da sua rotina de trabalho. Ela normalmente inicia na segunda, 6 horas da manhã, ela vai até 22, 23 horas. A minha atividade diária, ela, a média de 16, 17 horas, dia, de segunda a sexta. E como é que o senhor insere o exercício físico no seu trabalho diário ali? Qual é o horário que o senhor dedica para a atividade física? Após o encerramento do trabalho, normalmente, sempre entre, depois das 18 horas. No verão eu treino a circo-vida, aí é verão, não tem perigo nenhum. E no inverno, eu me abasteço mais da academia, por causa do horário noturno, né? E além da atividade física, o que mais o senhor faz, assim, para cuidar da sua saúde? Eu procuro ser feliz, procuro estar bem comigo, né? Que a felicidade também dá saúde, né? Como é que a senhora vê envelhecer de uma forma saudável? É como eu estou envelhecendo, fazendo exercícios, alimentação e ter também cabeça, né? Não só cuidar do corpo, também ter cuidado da mente. Se ocupar, fazer o bem, participar de grupos. Que coisas que você teve que adaptar na vida, conforme o rendimento ia caindo? Ah, muita coisa. Como eu te disse há pouco, cabelo. Eu tinha um monte de cabelo, o cabelo vai caindo. A visão, muitas amigas minhas, tudo. Mais novas que eu, com 65 anos, com tudo, fazendo cirurgia de catarata. É muito importante a visão. A visão é central, né? Então é importante conversar com o seu médico, se está notando alguma alteração. Às vezes até a pessoa de idade já começa a se atrapalhar com os remédios, pode ser perigoso. Muitas vezes isso é um problema de visão, né? Bom, o que eu toquei era um boleiro, na época de o grande Gregório Vargas, que cantava muito. E na minha, na década de 50, era um chua. Era o aqui, a música era boleiro, era fox, até franceses, e também tango. Outra coisa, a gente perde a audição muito. Eu já perdi muito já. Mas eu fiquei interessado na questão do paladar. É que a gente perde o paladar. Como tu perde o olfato, tu perde a visão, tu perde o ouvido, tu também perde o paladar. Mesmo o gosto da comida, tu não sente tanto mais. O sal, tu sente, mas não como antes. O sal, evitar, porque é sal demais, dá problema para a saúde, né? O sódio do sal de cozinha puxa a água para dentro dos vasos sanguíneos e com isso aumenta mais a quantidade de volume, de pressão dentro dos vasos, que é o que a gente mede, né? Quando bota o aparelhinho. Por isso que a gente tem que evitar muito sal. O declínio de algumas funções do corpo por causa da idade não é considerado doença. No entanto, se você começar a ter dificuldades em realizar as atividades cotidianas e de lazer, procure um médico. Lembre-se que é possível viver bem por muitos anos, conhecendo seu corpo e encontrando formas de conviver com seus novos limites. Vamos à nossa conversa. Bom, no primeiro bloco, doutor Marco Polo, nós falamos da importância da prevenção. O senhor falava que começava desde o nascimento, né? Sim. Como é que a pessoa conduz a vida, como é que é o processo de vida para um bom envelhecimento. Nós vimos aí no vídeo várias adaptações que têm que ser feitas. O vídeo fala também da importância de atividades comunitárias. Quais são as suas dicas para um bom envelhecimento? E o que que também é mito, né? O que que também é cobrado do idoso de superatividade? O que que... Bem, essa questão é interessante porque ninguém envelhece porque fez 60 anos. Como a Cristina falou, envelhecer é um processo. Isso se faz a cada dia. E a pessoa vai se preparar para envelhecer, vai fazer a poupança da saúde dela, das reservas orgânicas e fisiológicas ao longo da vida. Então, tem histórias que são maravilhosas, como algumas dessas que nós vimos. E tem histórias que são lamentáveis, né? Pessoas que depois de aposentar falam assim, a partir de agora eu vou cuidar da minha saúde. Poxa, a vida então ela passou fazendo o quê? Então, talvez esse modus vivendi ocidental pudesse ser um pouco discutido em relação a isso também. As pessoas, para envelhecer bem, elas precisam de ter hábitos saudáveis de vida, sem dúvida alguma. E quando envelhecer, encarar a velhice como uma forma de desenvolvimento psíquico também. Ou seja, é necessário que haja um envelhecimento psíquico também. A pessoa também reconheça, se reconheça como idosa, com a condição de algumas limitações, né? Sempre vai acordar depois dos 40 anos, a gente vai descobrir que o corpo fala, que o corpo dói, dói uma junta, dói uma articulação, dói uma perna. Isso é fato. Então, nós temos que aprender a conviver com isso. E, obviamente, que o objetivo principal é que continue fazendo as atividades que fazia antes, se autocuidando, interagindo na sociedade e sendo capaz de determinar os desígnios da própria vida. Que isso nós chamamos de funcionalidade. E a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, quando defende avaliação geriátrica objetiva, avaliação geriátrica ampla, ela trabalha justamente em pegar todos esses aspectos de saúde do idoso que vão muito além da relação saúde-doença. Para justamente tentar identificar essa perda visual incipiente, uma condição, às vezes, cognitiva que pode estar surgindo, uma depressão que ainda não foi diagnosticada. Para justamente o quê? Identificar esses fatores, tratar para que o indivíduo consiga se reinserir na sociedade e não achar que isso é um processo da própria idade. Por outro lado, também tem aquela coisa do idoso achar que ele tem que fazer várias atividades, ele tem que dançar, ele tem que fazer um punhado de coisas. Se ele nunca gostou de dançar na vida, ele vai dançar quando ele envelheceu, por quê? Então, assim, ele tem que procurar atividades que sejam realmente compatíveis com o ciclo que ele está convivendo. E o mais importante, ter essa participação, esse apoio social, essa rede que faz com que ele se sinta bem e se sinta participativo. Agora, de qualquer maneira, a gente vê, né? Assim, os aspectos da velhice, antigamente e hoje, mudaram muito, né? Você vê aí Gilberto Gil pulando no palco, Mick Jagger, Caetano Veloso. Essas pessoas já estão com 70 anos, né? Antigamente, uma pessoa de 70 anos já tinha outra perspectiva na vida, né? Tinha outra posição diante da vida, a gente poderia dizer assim, né? Uma questão que eu acho que o Marcos traz também, que eu acho que é muito importante a gente estar trazendo novamente, refletindo, que essa questão do desafio que é a gente estar mudando esse paradigma, a tendência das pessoas, de um modo geral, é estar associando a pessoa idosa à questão da doença e da dependência. E muitas vezes, na tentativa de mudar essa percepção, a gente acredita que tem que passar para um outro extremo. Não, então é o idoso que tem que ser bombado, que tem que estar circulando, né? Que tem que estar fazendo coisas, se arrumando, botando, sei lá... É uma cobrança cruel, muitas vezes, né? Uma cobrança cruel da sociedade. E o mais, assim, eu acho que algumas pessoas trouxeram no vídeo, assim, é você, em sendo um processo, ao longo desse processo, você ir com você mesmo e estar construindo e estar tomando consciência, assim, dos seus limites, até onde você vai, até onde você quer ir. Então, eu acho que essas são questões fundamentais que têm muito a ver com a melhoria da qualidade de vida. Porque a gente fala que a qualidade de vida, quando se fala da pessoa idosa, ela tem dois componentes que são muito importantes. Um é a questão da autonomia e a questão da independência, né? Que a gente tem essa questão da independência funcional, enfim. Mas que essas duas características associadas que vão permitir, então, que a pessoa idosa continue desenvolvendo, dando continuidade aos seus projetos de vida, tendo uma participação, colaborando com a sua família, com a comunidade, com o país como um todo, se posicionando, tendo o seu espaço preservado dentro da família, dentro da comunidade, de que forma que ela permanece. Não é porque você fez 60 anos que, a partir de agora, eu tenho que ter uma visão, né? Muitas pessoas falam, pô, mas eu fiz 60 anos, mas o que mudou? Eu, assim, continuo trabalhando ou não trabalhando, eu tenho atividades que me interessam. Então, agora, mas como assim você vai fazer corrida, mas você tem 60 anos, você não vai cuidar só dos netos? Então, assim, são ações que você já vem desenvolvendo e como que você, consciente das limitações que também vêm ao longo do tempo, né? Eu não tenho 60 anos, mas tenho uma deficiência visual, tenho miopia. Então, com certeza, no meu processo de envelhecimento, é uma questão da visão que vai fazer parte. Então, assim, de que forma que eu lanço mão de estratégias, de grupos, de pessoas, de familiares, de profissionais que vão me dar suporte para que eu possa avançar ao longo do tempo com uma melhor qualidade. Vamos depois falar o que o SUS oferece em relação a isso, né? Agora, doutor Marco Polo, quando procurar um geriatra? Bem, do ponto de vista técnico, o geriatra é o médico do idoso. Não obstante, ele pode ser o consultor daquela pessoa que pretende envelhecer bem, porque ele também vai ter esse expertise, esse conhecimento de saber como chega bem lá, como chegar bem envelhecido. Agora, é até bom tocar nesse assunto porque algumas pessoas, elas querem parar, cessar o processo de envelhecimento. Envelhecimento é natural do ser humano. Todos nós vamos envelhecer, só não vai envelhecer quem morre. Não tem fórmula de juventude eterna. Não tem fórmula e hoje, inclusive, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia se posicionou diante do Conselho Federal de Medicina, que também se posiciona em relação a isso, uma resolução recente, de colocar que essas fórmulas mágicas de complexos vitamínicos, suplementações alimentares, pesquisas ortomoleculares, isso tudo não tem um fundamento de evidência científica que possa, até o momento, garantir que retarde o processo de envelhecimento e muito menos de reverter o processo de envelhecimento. E até perigoso. Inclusive, em algumas circunstâncias, reposições hormonais, sejam elas bioidênticas ou não, porque todas elas, suplementações hormonais, elas podem, inclusive, em algumas circunstâncias, provocar câncer nas pessoas, aumentar o risco de outras doenças, como hipertensão e diabetes. E esses polivitamínicos também? Com certeza. Muitas das doses antioxidantes... E tem muita gente que se automedica, né? Que toma isso indiscriminadamente. É, essas doses de antioxidantes, por exemplo, nas doses que, às vezes, as pessoas consomem, elas são o quê? Elas podem ser proxidantes. E os trabalhos que deram origem a esse conceito biológico, na verdade, eles foram feitos a partir de alimentos. Então, o que nós devemos ter é alimentação equilibrada. Porque as pessoas, às vezes, querem ter uma busca, nenhum medicamento encapsulado que resolva tudo. Isso é a ansiedade do ser humano. Já existe há 5 mil anos, né? A panaceia vem da Grécia Antiga. E negar a velhice é algo também que está na nossa literatura, na literatura mundial, né? Já dizia Simone de Beauvoir, velho é o outro. Eu não quero ser velho. Então, negar isso é um caminho muito fácil para a indústria julgar uma solução, que é vender uma esperança. Então, eu acredito que essas pessoas que buscam esse tipo de tratamento, elas estão buscando uma esperança, elas estão buscando o negar o envelhecimento, o não reconhecer que é um processo inerente do ser humano envelhecer. Agora, nós temos que fazer o seguinte, já que é inevitável, vamos envelhecer bem. Agora, Cristina, você é psicóloga, né? Existe toda essa, como o doutor Macro vinha falando, existe toda uma publicidade, né? Em torno de uma juventude, é uma cobrança de juventude em relação à forma. E fica mais difícil para as pessoas encararem a velhice, né? Como é que é que as pessoas têm que se preparar para esse processo? Então, e se também no sistema de saúde, no sistema público de saúde, existe também um apoio de psicólogos? A gente, eu acho que essa é uma questão muito importante, porque essa pressão social, da mídia, da sociedade de um modo geral, nos força a responder aos papéis que nos são colocados, né? E eu acho que é muito importante, assim, a pessoa no processo, né? Nós, desse processo de envelhecimento, considerarmos e levar em conta para as nossas decisões do dia a dia, para o nosso viver, assim, o quanto é importante as experiências da nossa trajetória de vida mesmo, assim, o quanto que é importante esse espaço de trazer, de reconhecimento de uma experiência, de uma vivência, de um conhecimento, das relações, o quanto é importante está se trabalhando a questão das relações intergeracional, é uma questão muito importante. Porque, e essa é uma questão que esse conceito do envelhecimento ativo e saudável traz muito, assim, porque o processo de envelhecimento, necessariamente, ele implica nesse estabelecimento de relações, com a família, com o vizinho, com o profissional, com o amigo, e que precisa se pensar o jovem, o adulto, a pessoa idosa, enfim, precisam construir essa relação de uma forma que se sustente, que as pessoas sustentem e se sintam fortalecidas e reconhecidas e tendo o seu espaço garantido. Em relação às ações do Ministério, tem muitas ações que já vêm sendo desenvolvidas que buscam essa criação de espaços, digamos assim, onde as pessoas possam estar tendo orientação, desenvolvendo atividades ligadas à promoção da saúde. Por exemplo, no nível da atenção básica, como a gente fala, junto à atenção básica, atenção primária, saúde, a gente tem um programa do Ministério da Saúde ligado ao Departamento de Atenção Básica, que é, por exemplo, as academias de saúde. Não tem o objetivo, simplesmente, de estar trazendo essa ideia, temos que fazer uma prática, mas ele atrai junto, orientado por profissionais da área, a importância de uma alimentação saudável, da prática de uma atividade física, essa possibilidade de interação, de convivência, espaços de convivência, de troca de experiência, de troca de ideias, de dividir com o outro, tanto os seus ganhos, quanto as suas preocupações, enfim, de modo geral. Doutor Marco, como é que o senhor avalia as políticas públicas voltadas para a saúde da pessoa idosa? Quais devem, o que que vem, como é que o senhor avalia o que vem sendo feito e o que que precisa ser aprimorado? É um grande desafio, até dentro do Ministério da Saúde, como eu já fiz parte também, já trabalhei no Ministério da Saúde, então eu vejo que existe um grande desafio dentro do próprio Ministério de mostrar o que é realmente o envelhecimento e qual o desafio desse envelhecimento, tendo em vista que as escolas de saúde, de uma forma geral, as faculdades de medicina, elas se baseiam muito no modelo do indivíduo jovem, no ensino, no aprendizado das áreas de saúde, de uma forma geral. Tem poucos geriatras? São 1.032 geriatras no Brasil hoje, no Distrito Federal são 18, pelo menos está no site da Sociedade Brasileira de Geriatria. E não é bem, óbvio que gostaríamos que tivesse mais geriatras, mas não é só aumentar o número de geriatras que vai resolver a questão, é mudarmos o paradigma, o pensamento com relação a essa questão do que é o envelhecimento, porque muitas vezes as pessoas confundem envelhecer e diminuir algumas funções como sendo algo que seja doentio, como se fosse doença, na verdade não é. E isso às vezes pode até ser explorado pela indústria para tratar alterações que são normais do processo de envelhecimento como sendo doença, que às vezes leva ao aumento do número de medicamentos, pode encarecer um tratamento do idoso, que muitas das vezes é desnecessário, o que nós chamamos de iatrogenia. Pecar por achar que está fazendo o bem, quando na verdade está prejudicando a pessoa idosa. Hoje o idoso sofre muito desse processo, e não é só no serviço público, não é só por questões de ausência de medidas que possam melhorar isso, é no serviço privado também. Hoje ninguém está muito satisfeito quando leva um idoso para uma urgência hospitalar, uma urgência no serviço de urgência, ou quando interna um idoso. Então, nós precisamos de rever a nossa postura quando nós abordamos uma pessoa idosa, porque não é da mesma forma que se aborda um adulto jovem. Só que todo o ensino e o aprendizado na área de saúde, ele é feito em cima do adulto jovem. Então, por isso que as pessoas às vezes não incorporam, e é a dificuldade do Ministério da Saúde em lidar com essa questão das políticas, e por isso a política é boa, ela é no papel, ela é muito interessante, agora para implementar essa política é muito difícil, porque a perda da função do idoso, que é o grande agravante, a sua perda de capacidade de funcionar adequadamente, não tem um registro, um número, um procedimento que remunere o hospital por atender dessa forma. Então, o idoso, ele interna num hospital para tratar uma pneumonia, é uma pneumonia do leito tal, e ele sai do hospital tratado da sua pneumonia, porém, sem andar, às vezes sem condições de comer com a própria mão, porque isso é o modelo que não se aplica a essa população, e que é a que mais demanda hoje serviço de saúde. Então, eu vejo o seguinte, é um grande desafio da área técnica do idoso, porque ela é meio que uma voz dissonante dentro de um processo que está todo ele focado na doença e não na saúde ou na funcionalidade. Quais são as ações hoje da área da saúde da pessoa idosa? Então, são várias as ações que a área da saúde da pessoa idosa vem desenvolvendo. Eu acho que são grandes os desafios, né? Eu acho que essa é uma questão que a gente tem consciência, começando pela ampliação do acesso às redes de saúde. E uma das estratégias que a gente vem trabalhando é, ao pensar o processo de envelhecimento enquanto um processo, e da necessidade de ações intersetoriais, e que essas ações intersetoriais sejam articuladas, se faz necessário um estabelecimento de uma série de parcerias, a gente diz, para dentro do campo da saúde, entre os diferentes níveis de atenção, com os diferentes programas que o Ministério tem. Não necessariamente são programas que são voltados especificamente para a população idosa, mas que de alguma forma acabam atendendo e dirigindo. Por exemplo, nós temos o programa da Farmácia Popular, que distribui gratuitamente medicamentos para diabetes, hipertensão, asma. Nós temos o programa da distribuição também de fraldas geriátricas, onde o governo arca com 90% dos recursos e o usuário com 10% dos recursos. Nós temos programas específicos que tratam da questão de atividades, como eu falei, que tem esse cunho mais da promoção da saúde, e também orientação e prevenção de agravos, principalmente ligados à atenção básica. A gente tem um plano de articulação em relação à organização de redes, que é uma grande diretriz do Ministério da Saúde, de se estruturar redes de atenção à saúde. E o grande desafio, e isso foi marcado, inclusive, você falou inicialmente, o dia 1º foi o Dia Nacional e Internacional do Idoso, e a gente recentemente, dia 3 e 4, a gente fez um grande seminário aqui em Brasília, que teve um objetivo de comemorar, digamos assim, essa data, mas ao mesmo tempo trazer a reflexão. Então, estavam reunidos gestores estaduais e municipais, junto com representantes da academia, sociedade brasileira de geriatria e gerontologia, no sentido de estar discutindo de que formas que integramos as diferentes ações a partir da necessidade real que a população idosa apresenta, e para garantir uma atenção qualificada, ampliada. E a gente tem uma série de outras ações, como, por exemplo, a questão de desenvolvimento de estudos e pesquisas, um estudo muito importante, que o ministro, inclusive, anunciou por ocasião nesse evento que eu citei, é o estudo ELSE Brasil, é um estudo longitudinal, o primeiro estudo longitudinal dirigido à população idosa, do qual o Brasil faz parte, é um consórcio internacional, o Brasil é o primeiro país da América do Sul a fazer parte, integrar esse consórcio, e ele vai permitir levantar informações, desde as condições de saúde, acesso aos serviços, a qualidade da atenção, a qualidade da vida das pessoas. É uma pesquisa internacional. É uma pesquisa internacional. E aqui no Brasil vai ser feito em todo o território? Vamos falar. É uma pesquisa de base domiciliar, ela tem... ainda está em fase de desenho do estudo, mas aproximadamente em torno de 15 mil pessoas idosas farão parte, e a primeira parte do estudo vai levar em torno de seis anos, o acompanhamento, então é uma série de acompanhamento ao longo de seis anos, do primeiro ciclo da pesquisa, e o Ministério está investindo seis milhões e quinhentos mil nessa primeira fase. E isso vai ser muito importante. Nós temos várias informações, indicadores que são importantes para se estar estruturando e estar realmente aprimorando a atenção. Além disso, uma preocupação, eu acho que o Marco traz também, que é a questão da formação dos profissionais. Então o Ministério tem investido muito na parceria com estados e municípios... Tem que capacitar mais as pessoas para tratar... os profissionais de saúde para tratar dessa população. Profissionais de saúde, para que a gente tenha o programa de incentivo à residência também, geriatria e gerontologia, uma parceria do Ministério da Saúde também com o MEC, eu acho que é uma questão muito importante para estar formando as pessoas, hoje os profissionais de saúde em especial, também cursos dirigidos a profissionais de outros setores, mas em especial no campo da saúde, para que seja incluído nos currículos esse tema, do processo de envelhecimento, da saúde da pessoa idosa, questões de gerontologia, para a gente poder estar qualificando e estar trazendo para a pauta. E um grande desafio que eu vejo é realmente como que a gente integra, então, essas diferentes redes que já estão sendo implementadas, implantadas e implementadas pelo Ministério da Saúde, para que tenha esse olhar atento, esse olhar para as peculiaridades que a pessoa idosa traz, em termos de exigências, de cuidados, desde da ambiência, até cuidados específicos de agravos e de doenças que são específicas ou mais prevalentes quando você está nessa faixa. Agora, doutor Marco, por falar em prevalência de doenças, nós vemos aí um crescimento grande de doenças como Alzheimer, por conta da vida mais longa. O senhor acha que isso é um desafio, que tem outras coisas prioritárias? O que tem que ser mais atacado? Sim, a demência, de uma forma geral, incluindo a doença de Alzheimer, ela comete cerca de 10% das pessoas com 60 anos ou mais. Alzheimer é pesquisado nos países de alta renda como a primeira causa de demência, a principal causa em torno de 50% a 60%. No Brasil, provavelmente, esse número deve ser um pouco menos, eu imagino, ou até mesmo, contribuído junto com a doença de Alzheimer, os eventos vasculares. Considerando que o Brasil, a principal causa de morte é o acidente vascular cerebral, o AVC, e que o acidente vascular cerebral, ele não ocorre isoladamente, é um contínuo, e considerando que os que têm acidente vascular cerebral estão ocupando um topo de uma pirâmide, e que um grande número de idosos ou de pessoas ao longo da vida vão desenvolvendo lesões vasculares silenciosas, provavelmente, nós poderíamos considerar que a contribuição das lesões vasculares deve, em conjunto com a doença de Alzheimer ou isoladamente, contribuir para a principal causa de demência no nosso país. Mais, talvez, até do que a própria doença de Alzheimer de uma forma isolada. E, por outro lado, também, a própria doença de Alzheimer, em estudo recente, foi publicado em 2011, considera quais são as medidas para prevenir a doença de Alzheimer. Não são diferentes das medidas para prevenir as doenças cardiovasculares. Então, nós estamos tratando de um eixo comum para enfermidades que, realmente, as pessoas ficam muito assustadas. As pessoas, às vezes, elas temem muito a doença de Alzheimer, ao passo que negligenciam o cuidado com os fatores de risco cardiovascular que vão levar à doença de Alzheimer. Então, essa preocupação, ela deveria ser mais associada para a população de uma forma geral para saber que prevenir doença de Alzheimer não é só ficar fazendo quebra-cabeça, não. É sair da cadeira que está fazendo quebra-cabeça e fazer uma caminhada, fazer uma alimentação saudável, e isso durante o longo da vida. Agora, para o Ministério, isso ainda é um desafio. Vocês têm o programa Melhor em Casa, mas para essas doenças, por exemplo, como Alzheimer, Parkinson, o atendimento também é feito dessa forma? Então, o programa Melhor em Casa é um programa muito importante dentro do Ministério da Saúde, também fica ligado ao Departamento da Atenção Básica, e dados da Atenção Básica nos mostram que 68% das pessoas atendidas pelo programa são pessoas idosas, e ele é voltado mais especificamente para o idoso mais frágil, como a gente chama, que apresenta alguma dependência, uma necessidade de um acompanhamento diferenciado, mais de perto. Esse que teve um acidente vascular, por exemplo, ele pode ter esse atendimento? Então, hoje, nesta data mesmo, o ministro anunciou o investimento em 45 centros específicos para tratamento e que vão poder atender também pessoas que apresentem problemas em função do acidente vascular. Agora, uma questão mais importante também que eu gostaria de estar destacando, que se aparece e se apresenta como um desafio para as políticas públicas, em especial no campo da saúde, é a articulação desses serviços existentes. Por quê? Não basta que existam serviços, como a gente chama, pontos de atenção ao cuidado das pessoas de uma forma geral e que atendem também a pessoa idosa, mas é muito importante que esses pontos de atenção, esses serviços, seja ele da atenção básica, de uma média atenção ou de uma atenção especializada em um hospital, eles estejam articulados no sentido de buscar um atendimento integral, de fato. Bom, nosso tempo chegou ao final, eu vou dar um minuto para cada um para considerações livres. Doutor Marco, por favor. Eu acho que o envelhecimento está na pauta e o importante é que não só a área de saúde, mas as outras áreas também incorporem a questão do envelhecimento como parte das políticas na educação, no transporte, nas áreas sociais de uma forma geral e, além disso, as pessoas pensarem também que um dia elas irão envelhecer e elas serão, irão se beneficiar daquilo que nós estamos construindo hoje. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, preocupada com essas questões, vai, nós vamos realizar aqui em Brasília, no Distrito Federal, do dia 26 ao dia 28 de setembro de 2013, o sétimo Congresso Centro-Oeste de Geriatria e Gerontologia, que nós colocaremos em pauta toda essa discussão e, obviamente, com participação de vários atores da sociedade para que realmente possamos tirar daí algumas soluções para essas questões. Quer dar o site da sociedade? www.sbgg.org.df e sbggdf.org.br e sbggdf.org.br o site da sociedade aqui no Distrito Federal. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Bom, de qualquer forma, assim, agradecer a oportunidade, eu acho que é importante a gente estar divulgando ao máximo essa importância dessa reflexão a respeito do que compõe a saúde da pessoa idosa, como que a gente garante essa atenção de forma integrada, como que... E uma das questões muito importantes é a construção de parcerias, tanto do governo quanto da sociedade civil, nas diversas representações, a sbgg é um parceiro do Ministério de muito tempo. Eu acho que na construção, no desenvolvimento de políticas e principalmente contando com a participação da própria pessoa idosa no sentido de estar nos mostrando quais são as suas necessidades reais e que a gente possa estar contribuindo para esse envelhecimento, esse processo de envelhecimento e que esse processo se dê com qualidade de vida. Eu gostaria de deixar também o site do Ministério da Saúde onde podem ser adquiridas informações, publicações, enfim, sobre diversos temas é o www.saude.gov.br. E tem também a ouvidoria, o número, né? Tem a ouvidoria também do SUS, que é 136. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Obrigada a você. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre a saúde do idoso. Agradecemos a presença de nossos convidados, Cristina Hoffman, coordenadora da saúde da pessoa idosa do Ministério da Saúde e Marco Polo, médico-presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Distrito Federal. Agradecemos também a sua audiência. Você pode rever este programa no YouTube, www.youtube.com barra tvnbr e mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil arroba ebc.com.br pelo Twitter, www.twitter.com barra tvnbr e pelo Facebook www.facebook.com barra tvnbr sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem novas cenas, novas questões. A gente se encontra até lá. Continuamos ainda. Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti